E aí, manas? Começando mais um vídeo pra vocês aqui no Braz. Ó, eu tô passando na Cheers agora. O pessoal já vai começar a desmontar as bancas, vai dar quase 5 horas. E eu vou gravar pra vocês ali na frente, lá no Shopping Valtier Popular, porque já tem muita gente me pedindo fornecedor de vestido, peças mais arrumadas, pra já ir se preparando pra final de ano, tá bom? Vou gravar as bancas lá, que na verdade é o lugar que eu mais gosto de comprar vestido pra minha loja. E aí já fica a dica pra você, ó, quando você quiser traçar a sua rota aqui no Braz, né, a sua rota de compras, faz primeiro a feirinha de rua e depois você entra no Shopping, tá? Pra dar uma olhada tanto nas bancas quanto nas lojas também. Bora lá! Olha que lindo esse vestido aqui, ó, ele é todo bordado, é no tricoline. Gente, olha que lindo! Ai, deixa eu esquecer de mostrar de perto. Ai, amiga, nossa, olha o verde com detalhe rosa. Esse aqui sai quanto no atacado, amiga? R$100,00, gata. Ó, é tamanho único? Sim, geralmente vai ser R$38,40. Tamanho único, vai vestir R$38,40. Ele tem elástico nessa parte aqui, ó, e abertura na lateral. O conjunto é quanto, amiga? R$50,00. Ó, R$50,00. E o blazer lá? O blazer também, R$50,00. Ó, R$50,00. Tem o de paetê também, né? Não. Não, né? R$100,00. Ai, que lindo. Ó, acho que esse aqui é o contato pra vocês. M&M Conf... Ó, meu tira-print. Amigo, quanto tá o macacão? Então começa aqui, né? Tudo? Que top! Quanto que tá o primeiro lá? R$55,00 no atacado. Esse? R$70,00. Mas olha que corzinha, gente. Amei essa combinação aqui, ó. O laranja e pink na vitrine. Vai ficar tudo lindo, viu? Aí ele é pantalona no tecido duna. Aí esse é tamanho único também? Ó, esse vai ter MG. O M dele tá vestindo que número? R$40,00. Ó, vai até o 40, o M, tá? Aí o macaquinho? R$75,00. R$75,00. Esse é alfaiataria, né? Ó, alfaiataria, shortinho e acompanha o cinto encapado. Aí vai ter também o macacão no tecido alfaiataria. E ali em cima... Deixa eu tentar dar um zoom. Deu pra ver a alça de corrente, né? O detalhe. Aí, amigo, esse tá quanto? R$75,00. Ó, R$75,00 no atacado. As opções de cores. E ele também vai ter M e G. Aí esse aqui vai estar vestindo o que no M? R$38,40, tá, meninas? Lembrando que o Duma, ele enxica um pouquinho mais, tá? Tem umas... Um pouquinho de elastano. Aqui o contato. Aí, amigo, faz envio a partir de quantas peças? Ônibus e excursão a partir de 20 peças. E olha que opção linda. Já pra final de ano. Aí ele vai ter em outras cores também, tá? Ai, achei lindo demais. Ó, o forrinho vai até essa... Ai! Ó, vai até essa parte aqui, tá? Achei me afastar pra vocês verem. Ah, tem bojo, né, amigo? Ó, e tem bojo também, tá, manas? Ele é tamanho único, né, amigo? Ó, a gente mais aí. Estica até o 42, tá bom? As opções de cores. Ai, o amarelo, que lindo! Aí, amigo, a texorte é tua também? E quanto que é a texorte? Ó, manas, R$14,00 é na viscolaicra. Isso aqui é o que, amigo? Ah, peraí que eu vou já ir virar pontuado. E o vestido é quanto? Ó, R$50,00 as opções de cores. Deixa eu pegar aqui meu saco e ir lá pro outro lado com ele. Cadê, amigo? O que mais que tu tem aí? Olha que lindo, R$45,00. Qual é o tecido? Viscolinho. Ó, viscolinho, estampas Inspiração Farm. Eu amei o cropped, tá? A manga do cropped. Vai ter essas outras opções de estampa também. E tem um macaquinho na promoção, de R$25,00. Qual é o tecido, amigo? A era do Scolibra? Viscolinho também. Ah! Eu não tenho muita opção de cor e grade. Eu tenho M, essas três cores. E G, essas duas cores. Esse aqui também é MG? Tem MG. Ah, gente, ó, esse conjunto é MG também. Desculpa, amigo, qual é o prazer? Eu esqueci aqui. Ó, R$45,00, tá? Aqui o contato pra vocês. Aí já tem foto lá no Instagram, né? Ó, mano, já tem foto lá no Instagram, tá bom? E aqui, ó, o endereço certinho pra vocês conseguirem se localizar dentro do voucher popular. Aí, amigo, pra envio, o seu quantas peças? T-shirts a partir de 10. Ó, t-shirts de 10. Mas se quiser misturar tudo, tem um valor? R$200,00. R$200,00, né? Ó, mano, R$200,00 o mínimo, tá bom? Ó, e mais uma vez aqui o Instagram. Ó, vai até aqui esse fornecedor começar mostrando esse primeiro modelo pra vocês. Esse tá quanto, amiga? R$75,00, esses dois deles. Ai, que lindo! Gente, olha o modelo aqui em cima, ó, que bonito. No biscoilhinho. Ele é forrado, amiga? É, forrado. Ó, gente, forradinho, tá? Aí vai ter outras opções de estampa desse modelo aqui? Aranjo é muito bem, gente. Gente, que lindo! Nossa, olha o azul, como tá bonito! E o azul é o vestido, tá? Ah, o azul é o vestido, né? Ó, que é esse daqui. Aí o vestido tá quanto? R$703,00. Esse ele tá R$75,00 também. R$75,00. Gente, e olha que lindo esse aqui também. Esse aqui é do vestido também, né? Esse vestido tem essa, rosa, verde e azul. Nossa, lindo demais. Esse modelo aqui de poá? Esse tem assim. Aí ele é quanto? R$65,00. Esse tá custando R$65,00. Aí, gente, ó, o busto dele é todo trabalhado no atleta, tá? O busto e as manguinhas. Aí o conjunto, amigos, três peças? O conjunto é R$70,00. R$70,00. É viscolinho também, né? É viscolinho também. As opções de cores. Ih, deixa eu ver aqui. Ah, ele tem bolsinho, tá? Ah, eu amei também o carro de vinho. Aí esse vestido aqui de botão? Esse de botão tem essas cores aqui, ó. Ah, e tem no pó mais opções no pó também, né? Ó, R$65,00. Ele tem uma camada de babado, todos os botões funcionais. Esse é o papel de venda, tá? Esse do vídeo. E as opções de cores. Aí esse conjunto tá lindo, amigo. O conjunto tá quanto? R$65,00. R$65,00. Conjunto azul. Aí tudo que eu tô mostrando pra vocês tem mais opções de cores. E o vestido floral? R$65,00 também. R$65,00. E ele tem essa fenda aqui na frente, tá? Olha só que lindo. Ó, e tem mais opções de estampas também. Amigo, tu envia no ônibus quantas peças? Um, o mínimo oito. Ó, oito pecinhas já envia pra vocês. E aqui o endereço. Olha essas lindas que estão aqui com a gente hoje. Maravilhosas. E olha esses modelos que lindos. Lançamento aqui pra vocês, hein? Esse modelinho verde tá quanto, amor? Tá saindo R$70,00. Tem três cores nele. Ó, R$70,00. R$70,00. Disponível em três cores. Forrado. Mostra as costas pra gente. E olha que lindo, gente. Estica um pouquinho aqui. Vira de frente e estica na cintura pra gente ver. Você tá usando que número? Ele é tamanho um. Mas ele veste até o R$42,00. Tu usa que é um R$38,00, né? R$38,00. Gente, ó, vai vestir bem o R$42,00. E esse é outro modelinho aqui, amor? Amor, ele é maravilhoso. Tem MG. Com quatro cores. Ele tá quanto? R$70,00. Aí ele vai ter MG? MG, mesmo. Ai, deixa eu mostrar aqui, ó, que lindo o detalhe de perto da renda. Ai, gente, eu amei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as outras opções, ó, que vai ter na loja hoje. E aqui mais alguns modelinhos. Esse daqui tá quanto? R$70,00. Ó, R$70,00 também. Tem bastante a chave de cores, ó. E olha só as cores. Vai ter midi também pra vocês, ó. Esse floral. Ai, olha que lindo roxo. Ó, vai ter... Ai, esse azulzinho como tá lindo também. Esse azul tá quanto? R$70,00 também. Ó, R$70,00. E o de renda mais compridinho? R$85,00. R$85,00. E olha só o lavanda também. R$60,00. Ó, o preto R$60,00. Aí aquele branco... Ai, olha que danzinha, né? Esse azulzinho branco. Ai, que lindo. E esses da ponta? R$80,00. Ó, mana, R$80,00. Cadê o cartãozinho pra gente? Esse modelinho é nosso tamanho, que tá amando. Ah, e esse tá quanto? R$70,00. Ó, R$70,00 também. E ele tem detalhes de renda na cintura. E forradinho também. Ai, esse é no viscolinho, né? Não, não. É um switch. Ah, é... Gente, que lindo. Ele tem uns detalhes brilhosos aqui. Lindo demais. Ó, deixa eu passar aqui o contato pra você. Ai, amor, pra envio. São quantas peças? Pode ser de seis peças. Ó, mana. Seis peças já envia pra vocês. Obrigada, tá, minha linda? Agradeço. Tchau, minha linda. E que não pode faltar vestidos em lese. Deixa eu mostrar as peças aqui pra vocês. Daqui pro final do ano vai aparecer ainda muito modelo, tá? A gente ainda tá em outubro. Acho que pra novembro vai ter bastante opção de peças nesse tecido. Ai, que lindo. Amigo, quanto tá o primeiro? Ai, esse? Ó, gente, 95, esse. Que é o que tem o detalhe da... Esse detalhe aqui, ó, que tá lindo. Ele tem elástico na cintura e duas camadas de babado. O forro dele vai até mais ou menos essa parte aqui, tá? Ó. Sabe se esse ele tem tamanho, amiga? Tamanho único, né? Mas como tem elástico, vai ser até mais ou menos o 42, tá? Aí, esse modelo aqui, ele tá 85. E o forro também, ó. Tá mais ou menos a metade da coxa. E esse aqui, você sabe quanto é? 85. Ó, gente, aí esse daqui, 85. Nossa, que lindo esse vestido. Nossa, esse aqui tá maravilhoso. Deixa eu me afastar um pouquinho. Ó, mostrado em cima. Nossa, eu vim pelo Islesi, mas eu gostei muito desse daqui. Tá maravilhoso. Ó, deixa eu passar aqui o contato pra vocês. Ai. A moça da banca, ela não tá aqui no momento, tá bom? Então, eu não tenho como passar a informação pra vocês de envio. Mas tem o contato do WhatsApp pra vocês chamarem. Tem o Instagram também. Ah, aqui não tem o endereço. Mas deixa eu ver qual é o número da banca. Eu acho que é a banca 006. É, é a banca 006, tá? Ó, que ela sai do lado. E fica bem de frente pro Cossio. Mais uma vez, o contato pra vocês. E mais uma vez, olha quem vem ali. A gente não tem um dia de paz nesse Brás. Só que ele não vem embora. Vestida minha que é todo porrado. Ai, gente, complicado. Vou só mostrar pra vocês o batalhão ali. Olha o tanto de policial. E lá vem o carro deles, que recolhe tudo que estiver pela frente. Mercadoria, manequim, bolsa, tudo que estiver dos fornecedores, eles recolhem. É muito policial, né? É isso, manas. Mais um dia aqui na nossa luta no Brás. Obrigada a quem assistiu até agora. E até amanhã. Tchau, tchau.